Após um amistoso de sábado contra a seleção de autos no estádio municipal da capital da Manga, onde o Piauí venceu por 3 a 2, o treino no Albertão, a pouco mais de 48 horas da estreia na Copa do Nordeste contra o Motoclube, serviu como uma espécie de reconhecimento do campo pelo enxugarrato, que vem contudo para deixar eufórica ainda mais a torcida do Piauizão vibrante. De acordo com o técnico Marcão, o time do Piauí Esporte Clube para a estreia na Copa do Nordeste aqui no estádio Albertão na quinta-feira contra o Motoclube já está definido, mas a única dúvida da escalação é o lateral Jorginho, que torceu o tornozelo no amistoso realizado em autos do sábado passado. Acho que todos os jogadores estão em busca do seu espaço, buscando a sua titularidade, isso é demonstrado nos treinos, nesses jogos amistosos que a gente fez, e a gente espera escolher as melhores peças para pôr diante do moto. No amistoso de sábado passado, em autos, o lateral esquerdo Tiaguinho, ex-comercial Barras, Remo do Pará e América do Rio Grande do Norte, marcou um gol, e agora é só foco para a estreia com o Motoclube. A expectativa é uma das melhores, fizemos um jogo de amistoso no sábado, onde a gente, graças a Deus, conseguimos sempre com a vitória, mas o importante é o foco da gente na quinta-feira, que é o jogo de estreia da gente, que é esperamos sair com resultado positivo. O atacante Fabiano, de 26 anos, que já foi do River, também marcou gol em autos, e agora vive a ansiedade da estreia na Copa do Nordeste. A questão emocional, da ansiedade da primeira partida, saber como é que a equipe vai se comportar, ansioso pelo resultado, porque a gente sabe que é muito importante esse resultado dentro de casa, a gente sair daqui com a vitória. O volante Diego, apesar de ter marcado um gol contra a seleção de autos, não garantiu a vaga na estreia da Copa do Nordeste. Continuar trabalhando sempre firme e forte, quando o professor Marcão estiver precisando, mas nosso time está concentrado, está focado, aguarda o resultado. E aí Tchau, tchau.